É um show de mágica, a gente se diverte, não é? Eu fico sempre contando de descobrir o segredo, não consigo descobrir não, mas é meu, não é? Eu queria registrar a presença de outro escritor do coletivo Diversidade Literária que está aqui hoje junto com a gente, ele veio como visitante do evento, hoje ele não vai reclamar, mas eu queria muito que você já conhecesse ele, vem pra cá Luiz, é o Luiz Elmer e ele é o nosso dono, mas vai ser uma próxima vez que ele vai reclamar, tá? Deleza, pode se inscrever. Na verdade, hoje eu não estou se inscrevendo, estou iniciando, não sei se esperar alguma coisa há cerca de dois anos, mas estou aprendendo ainda com vocês. Agora, no dia 17, nós vamos estar lá em Marechal Curião e lá eu pretendo ficar. Você é sempre muito bem-vindo a estar conosco, ele escreve maravilhosamente bem, ele diz que ele ainda não é inscrito, imagine quando for, a escrita dele é maravilhosa. E ele esteve reclamando de um sábado conosco e ele fez uma reclamação linda. Mas, sábado culto tem todo o último sábado do mês e com certeza até lá o Luiz vai trazer uma reclamação pra gente. Mas, agora, eu vou chamar aqui pra declamar pra gente a escritora muito talentosa. Ela tem livros infantis publicados e ela é uma poetisa de mão cheia. Vou chamar ela aqui pra vocês verem que eu não estou mentindo. Vem pra cá, Fabiola Sampaio. Podem aplaudir, gente, ela é boa.